Muito bem galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal. Dessa vez para falar um pouco mais sobre a vitória do São Paulo sobre o Atlético Goianiense que aconteceu na noite de ontem em Goiânia. São Paulo que ainda não tinha vencido no Brasileirão, foi a primeira vitória. Conseguiu a vitória fora de casa até que cedo no Brasileirão, porque do ano passado São Paulo só foi vencer a primeira fora de casa contra o Bahia já nas últimas rodadas. Então São Paulo já começa vencendo fora de casa, o time jogando bem. É verdade que o Atlético Goianiense não apresentou um bom futebol ontem. Um time muito abaixo do que havia jogado contra o Flamengo. Então São Paulo venceu ontem por 3x0, um gol do Caleri, um do Luciano de pênalti e um do Ferreirinha que entrou muito bem no jogo. O Alan Franco também foi um dos destaques ontem. O Milton Cruz que iniciou a partida com a formação de três zagueiros, com o Arboleda, Diego Costa e Alan Franco. O Ferrares ficou no banco nessa partida. O Ferrares que havia sido titular nas últimas partidas. O Alan Franco foi um dos destaques positivos do São Paulo ontem, mostrando trabalho, mostrando que pode sim ser titular do São Paulo nos próximos rodados. Mas o que importa é a vitória fora de casa. O São Paulo que já tem um confronto muito importante aí no meio de semana contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores na quinta-feira. Jogo esse que vai ser a estreia do Zubeldia, no comando técnico do São Paulo. Ele que será apresentado hoje às meia-dia e meia. Então o São Paulo já consome o comando de um novo técnico. Ele acompanhou o jogo ontem em Goiânia do time. Gostou muito do que viu. Apesar do time do Atlético Goianiense não ter jogado muito bem e ter ficado boa parte da partida com dois jogadores a menos. Ele já conseguiu ter uma base dos atletas e tudo. O André Silva também foi um dos destaques. Mas o André Silva que vem jogando bem também nas últimas partidas. Então o São Paulo tem um elenco bastante forte aí para o restante da temporada. Agora com um novo técnico para poder trabalhar. Um técnico que gosta de alguns esquemas táticos diferentes. De um pivô no ataque. Um meia de armação. Então vamos ver como que ele consegue escalar essa equipe do São Paulo para a próxima quinta-feira. Obviamente que não vai ter o time completo. O Ramos Rodrigues possivelmente não jogue. O Lucas Moura está se recuperando de lesão. O Wellington Rato, o Rafinha. Então o São Paulo tem alguns destaques aí de peso para essa partida. Mas o Zubeldia já deve mostrar um pouco mais do esquema tático que ele gosta de colocar a campo. E torcer para que dê tudo certo com esse novo técnico. É um ótimo técnico. Teve bons números ano passado com a LDU. Mas vamos ver como vai ser o desempenho dele no São Paulo esse ano. Então já deixa aí nos comentários como você acha que será a escalação do Zubeldia para a quinta-feira contra o Barcelona. Se ele deve iniciar com os três zagueiros normalmente, como vem acontecendo. Se ele deve colocar a formação 4-4-2, com o Caleri e o André Silva novamente na frente, como aconteceu na última partida. Com a volta do Ramos, se o Ramos vai ser titular. Ou se ele deve entrar em campo um pouco mais defensivo, né? Para conseguir segurar algum resultado por ser a primeira partida dele no comando técnico do São Paulo. Fechou? Então já se inscreve no canal aí para ajudar a gente a bater a marca de 100 mil inscritos, que falta bem pouco. Deixa seu like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui! Eu vou ficando por aqui.